Teve um amigo que roubou o carro do amigo e agora está preso. Eu vou mostrar pra vocês essa história aqui pra gente entender essa relação de amizade, que ponto que era. A Romulo vai estar ao vivo com a gente dentro de instantes. Agora eu já tô olhando aqui, ó, a visão periférica, já vendo essas maravilhas aqui ao vivo no Balanço Geral. Amanhã é dia de você correr, mas tu vai correr de um jeito. Mas correr sabe pra onde? Pra liquida Flávios. Gente, a maior liquidação do ano voltou pra nossa alegria, claro. E escuta só, são mais de 100, vou falar bem, 100 mil pares. Eu disse 100 mil pares. Femininos, masculinos, infantis e esportivos. Tudo em liquidação. Vem ver o tanto que baixou os preços de verdade. Olha essa sandália pretinha básica, maravilhosa. Na verdade, nada de básica, né? Chique pra caramba. Sandália Via Marte tem várias cores de R$ 149,90. Sabe pra quanto caiu? R$ 89,90. E tem também aqui o kit mocassin. Já vem com carteira, já vem com cinto. Era R$ 99,90. Olha o precinho de ouro que caiu. R$ 59,90 pra você. E essas sandalinhas aqui infantis, molequinha? São vários modelos de R$ 99,90 pra R$ 59,90. Tem numeração do R$ 26 ao R$ 34, viu mamães? E vem logo levar o tênis olímpicos. Esse aqui é maravilhoso. Quer fazer aquela corrida e caminhada com ele mesmo. Que foi de R$ 169,90 pra R$ 99,90. A liquida Flávios começa amanhã. Nas lojas e no site você encontra mais de 100 mil pares com preços incríveis. Gente, é pra liquidar e é pra aproveitar. Bora, bora, bora. Deixa eu voltar com notícia aqui no programa. Homem foi preso, suspeito de furtar o carro do amigo, amigo da onça. Detalhe, detalhe, fazer igual aquele cara lá de mina. Detalhe pequeno. Amigos, há mais de 30 anos, Wagner chegando aqui da Roma. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos que nos assistam. Prazer estar falando contigo. Agora é tarde, né? Rapaz, eu chamo um negócio aqui. Você tem um amigo desse nível aí? Espero que não, né? Bom, quer dizer, se tem ele não sabe, né, Wagner? Não, espero que não. Mas me conta essa história como aconteceu. Olha, a amizade, de fato, mais de 30 anos, né? Eu nem sei como é que se comemoram essas bodas aí de 30 anos, mas enfim. No mês de dezembro, houve o furto desse veículo e o dono suspeitou que tinha participação de alguém conhecido de dentro da sua casa porque a chave foi levada de dentro de casa no mesmo dia do carro. Não foi subtraído mais nada de dentro dessa residência. E aí, pra surpresa dele, quando nós conseguimos aí, durante o patrulhamento, aquela região ali do setor rodoviário e ferroviário, abordamos esse veículo com restrição de furto ou roubo. Durante a abordagem, encontramos o indivíduo e quando entramos em contato, aí chegamos na central de flagrantes pra devolver esse carro, né? Fazer o registro aí. Ele viu que se tratava do seu amigo. Foi desse jeito? Sim. O cara tão sem vergonha que tava dirigindo o veículo. Dirigindo o veículo, tranquilamente. Não fez nem a situação de trocar uma placa, alguma coisa pra disfarçar. Acho que ele não imaginou, né, que tivesse ainda a caixa de furto. Passado mais de mês... Ô, Wagner, acabou sendo um SUS pra vocês também, né? Porque vocês não imaginavam essa situação. Ou o cara confessou na hora que vocês chegaram? Olha, no momento não, né? A gente ficou sabendo do fato do geral, assim que nós chegamos na delegacia pra registrar. A gente tem um serviço diário, acontece, né? Já tem 15 anos na rua, principalmente agora no período de rumo de 6 anos de rua. A gente vê muitas coisas que a gente fala, não, isso eu ainda não vi. Então é sempre uma surpresa, um fato novo, mas isso nos surpreendeu de fato, porque é uma amizade muito antiga, 30 anos aí de dentro de casa. E não teve justificativa, se é que se poderia justificar, né, de falar que furtou pra vender, pagar alguma conta. Não, ele furtou o carro, deixou escondido um tempo e tava andando com ele agora como se nada tivesse acontecido. Pelo menos deixou de fregantar a casa do ex-amigo. Ele deixou? Deixou, não apareceu mais, não. Ele foi deixando aí, o que a gente costuma chamar, se vê, de migalhas de pão, né, de João e Maria. Ele foi deixando migalhas de pão aí que chegavam aí a deixar ele como suspeito.